Senhoras e senhores, hoje, no Christmas in the Night, o melhor selecionador do mundo, Mr. Fernando Santos! Portugal! Portugal! Senhor Engenheiro, muito obrigado por ter vindo. É um prazer. Ainda por cima estamos a interromper um jantar de amigos do Senhor Engenheiro. Isto vai ser rápido, que é para poder voltar para lá. Eu vou fazer só duas ou três perguntas para ficarmos a conhecer melhor. Agora, por exemplo, eu queria... Acho que temos todos curiosidade de saber, que nos explicasse melhor, em que é que consiste o cargo de selecionador, porque nós sabemos em que é que consiste 90% do trabalho, que em princípio é gritar, é para passar a bala ao Cristiano! Mas os outros 10%... Nem eu sei bem. Os outros 10% é o quê? O que é que o Senhor faz? Nem eu sei bem o que é que faço. Nem eu tenho noção exata do que faço. Mas é esses 10% que são mais importantes do que os outros. Eles não me ouvem nada, quer dizer, isso é tudo conversa. Eu grito, 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 mas grito para nada, porque eles não me ouvem, não é? Portanto, o mais importante é mesmo os outros 10%. Muito bem. Sabe que eu tenho muitas vezes a noção de que não percebo nada de futebol... Também eu. Vou-lhe dizer o que é que aconteceu na final do Europeu. Foi mais uma dessas ocasiões em que eu percebi que não percebo nada disto. A final do Europeu. A bola vai para o Éder. Ele arma o remate. E eu digo, para que é estar daí? Gol! Foi o que lhe aconteceu também? Foi-me aconteceu a mesma coisa. A sério? Já me a zero. Mas era a segunda vez que me aconteceu. Já uma vez, há muitos anos, também, um jogador meu levava a bola num jogo na Madeira. Um João Peixe. Ele levava a bola e eu comecei a dizer, segura, segura, segura. E ele deu um chute a bola e dizia, cá está maluco. O golo, ganhamos um a zero. Portanto, isto é a segunda e vai haver a terceira ainda. Então, se calhar, eu posso ser selecionador um dia destes? Acha que... Hã? Posso ser selecionador um dia destes? Pode ser, à vontade. Aliás, quando lá estiveste, estiveste bem. Motivaste a malta, pronto. Pronto, está feito. Está feito. O senhor, o senhor engenheiro tem muita daquela gente, imagino que tenha gente chata, que eu encontro, sei lá, no supermercado e diz, pá, senhor engenheiro, 4-4-2, 4-4-2 é que é? Isso é danilhas táticas e tal. E convica este, convoca aquele. É normal, não é? Isso é tudo normal, não. A tática é difícil que eles dizem, mas pronto. Isso é ridículo. Gente tão estúpida. Mas agora, a sério, portanto, é Bernardo Silva atrás, para mim, para mim, está bem? É Bernardo Silva atrás e na frente Cristiano e Félix, está bem? E depois, se calhar, um duplo pivô. Não sei. Veja lá isso. Há uma questão, esta é mais delicada. Eu gostava... Veja se acompanha o meu raciocínio. Às vezes a gente faz... Não é fácil, não é fácil. A minha questão é esta. Às vezes a gente faz uma coisa muito certa, uma coisa excelente, mas no sítio errado. Por exemplo, eu cantei muito bem a música conga da Gloria Estefan and the Miami Sound Machine. Está bem? Estavas num velório. Está a ver? Onde é que eu quero chegar? O meu ponto é o seguinte. O senhor fez uma coisa muito boa, que é campeão da Europa. Mas porquê que não fez quando estava no Benfica? Já tinha feito quando estava no Porto. E não quis repetir a graça. Estavas que depois de repetir sempre, também não... As pessoas perdem a piada. Já tinha feito uma vez, depois achei que não valia a pena. Está bem, é sério. Se fizer no Benfica, eu prometo que não deixe de achar a piada. É, é? Sim. Fazemos isso todos os anos. Está bem? Então, podemos voltar a repetir. Está bem. Outra coisa de gestão, digamos, desportiva, que é... O João Félix custa 120 milhões. Sim, mas isso não é desportivo, isso é dinheiro mesmo. Pois é, exatamente. Mas o senhor tem que tomar conta de 120 milhões num fim de semana, quando ele lá vai, não é? A gente contrata as seguranças para isso? Mas o Atlético de Madrid não lhe manda uma coisa a dizer, olha, que a gente tem as peças todas contadas, o rapaz foi com duas rótulas, cuidado com isso, a gente quer isto tudo de volta inteiro. Não o ponha muito ao pé do pepo, assim... Não sei. Ah, mas está bem. Vou-te-me à nota, vou-te-me à nota. Nos próximos treinos, ele perto do pepo, não fica aí sequer, não é? Pronto. Mas também já não está no teu clube, agora já pode levar umas porraditas de vez em quando, não? Hã? Senhor engenheiro, o senhor tem, eu não vou fazer nenhuma revelação, toda a gente sabe, o senhor tem um tique, que é aquele tique da gravata, não é? Tirar... Não é da gravata, é que eu não tenho gravata mesmo. Mas, certo. A minha questão é a seguinte, é se acha que esse tique que o faz fazer, se isso interfere no sucesso, ou seja, se é responsável pelo sucesso da nossa seleção, porque os jogadores olham para si e vêm, o treinador está, parece que... Pois depende, se o final for para este lado é que é para defender, se for para este é para atacar, às vezes engano, e isso aí é que depende do sucesso. Mas é uma questão de sorte. Tenho tido sorte com os tiques. Eu acho que calha muito bem, porque a sensação que dá é que o senhor nunca está impressionado com nada, tá? E os jogadores pensam que a gente tem que se esforçar mais, que o homem não está a gostar disto. Muito bem. É uma tática também. Vamos lá, vou deixá-lo voltar para o seu jantar, queria fazer-lhe uma última pergunta, queria chamar a sua atenção para o seguinte. Oh, Nuno, desculpa, pode ser? Desculpe lá. Queria só chamar a sua atenção para o seguinte. Obrigado, Nuno. Está atento, senhor engenheiro? Não sei se tem jeito, mas de resto estou. Só um minuto. Veste espino. Vai-se vestir. Então, espera aí, espera aí. Vem ajudar. Estava só a aquecer, estava só a aquecer. Só atenção. O palco é torto, calma. A questão é esta. O palco não é bom, claramente. Mas a questão é. Por que eu nunca fui convocado? O senhor não está atento ao futebol que se pratica? É falta de atenção, claramente. Mas também não sei onde é que jogas, sinceramente. E com esse jeito, não sei. Os sapatos não são bons. És muito melhor humorista, garantidamente. Mas está bem, pode ser que tenhas futuro ainda, não sei. Se deixar de vir para cá, capaz de ter futuro. Não me diga, vou ter que ficar na comédia, é isso? Não, tu és mais do que comédia, não é? Muito mais. Muito mais do que com humorista. Muito mais. És dos bons mesmo. Não lhe admito. Se soubesse que vinha aqui para me elogiar, não o tínhamos convidado. Tenho que pagar o caixão da maestra. Senhoras e senhores, mais uma vez, senhor engenheiro, agradeço-lhe muito que tenha interrompido o seu jantar para vir cá a esta fantochada. Senhoras e senhores, o melhor, selecionador do mundo, Fernando Santos. Santo Natal a todos, hein? Bom ano. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom. Tchau!